Olá amigos, olá amigas do canal Veldes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso quadro relembrando nossos artistas. E hoje fazem exatos 25 anos da morte desse grande cantor da música sertaneja, que foi o cantor João Paulo. Como o tempo passa rápido, hein? 25 anos do falecimento do cantor João Paulo. José Henrique dos Reis nasceu em Brotas em 28 de julho de 1960. E faleceu em Franco da Rocha em 12 de setembro de 1997. Juntamente com seu parceiro e amigo Daniel, formaram a dupla João Paulo e Daniel, que ganhou o Brasil na década de 90. Fazendo um estrondoso sucesso. O curioso da história de João Paulo e Daniel, que eles eram, na região deles, rivais nas apresentações, que faziam em circos, praças, festivais. E se tornaram grandes amigos e parceiros. O primeiro disco da dupla foi Amor, Sempre Amor, lançado em 1985. A partir daí, a dupla começou uma busca intensa pelo sucesso, divulgando seu trabalho em rádios e cidades em todo o estado de São Paulo. Mas em 1996, com o lançamento de João Paulo e Daniel, volume 7, a dupla finalmente se consagrou, com a música Estou Apaixonado, versão para Estou Enamorado e Donato Estepa, que fez o maior sucesso em todo o Brasil. E foi tema da novela Spot Coração da Rede Globo. Mas, infelizmente, em 12 de setembro de 1997, João Paulo voltava para Brotas, onde morava, depois de um show realizado em São Caetano do Sul, dirigindo pela Rodovia dos Bandeirantes. No quilômetro 40,5, em Franco da Rocha, seu carro capotou por várias vezes, e o cantor ficou preso nas ferragens, não conseguindo sair do veículo, que infelizmente se incendiou. Ele estava destino a Brotas, a cidade natal, e também a de Daniel. Depois do show realizado em São Caetano do Sul, que acabou por volta da 1 hora da manhã, então, neste dia fatídico, nós perdíamos um dos grandes cantores da música sertaneja. João Paulo faleceu com apenas 37 anos de idade, no auge da sua carreira, e foi sepultado no cemitério municipal de Brotas. Hoje, completando exatos 25 anos do falecimento desse grande cantor da música sertaneja. Esse é o quadro Relembrando Nossos Artistas, do canal Eurizalves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.